Olá, meu rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois de Devinho Novaes. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada, antes mesmo de ir ao vídeo, eu gostaria de mandar um salve, né, gente, pra essa galera que sempre tá ligada no canal Emerson Weasley e não perde um vídeo. Se você quiser que eu mande um salve pra você aqui no próximo vídeo, é só me seguir lá no meu Instagram. Meu Instagram se tá aparecendo aqui na telinha, é Emerson Weasley. Lá você fica podendo todos os lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube. Um abraço, meu parceiro, é Dilson Sozzi, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Aquele abraço, negão, tamo junto. Um salve também a Diego Burões, do site Estou na Mídia. Aquele abraço, Diego, sempre deixando a galera atualizada aí. Então, aquele abraço, nego, tamo junto. Pois é, minha rapaziada, hoje estou iniciando no meu canal uma série de vídeos onde eu vou trazer cantores de arrocha e de arrochadeira que deram a volta por cima. E o primeiro de nossos vídeos vai ser Devinho Novaes, que é um cantor de arrocha que está fazendo um grande sucesso e que sofreu bastante na infância e que com certeza já deu a volta por cima. Devinho Novaes, que com certeza é um dos grandes cantores de arrocha e conseguiu chegar em um ótimo patamar fazendo vários shows no Brasil, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Pra quem não sabe, Devinho Novaes recentemente fez uma turnê na Europa com casa cheia não só de brasileiros, mas também de gente de países locais. Então, vamos lá falar um pouco de Devinho Novaes. Devinho Novaes, que aos seis meses de idade começou a morar com sua avó. Segundo ele, foi abandonado por sua mãe. Devinho Novaes, que tinha um sonho de ser cantor, de ser um artista de sucesso em todo o Brasil. Aos nove anos de idade, ele queria ter um cavaquinho, onde ele fez uma campanha na rádio local e conseguiu o seu primeiro instrumento. Mas como ele gostava muito do arrocha e pra cantar arrocha, tinha que ter um teclado, através de muitos shows, ele conseguiu comprar um teclado. Onde ele dividiu em diversas parcelas. Mas, por isso, na vista do destino, Devinho Novaes, voltando de um show, se envolve um acidente. Seu teclado vem a esbagaçar todinho. E ele fica muito triste, praticamente quase desiste da carreira, porque ele estava devendo um teclado e o teclado acaba esbagaçando um acidente. Pra você ver o quanto foi sofrido a vida de Devinho Novaes e olha onde ele está hoje. Mas seus amigos, colegas, sua avó, que ele considera como uma grande pessoa na sua vida. E assim, tudo que ele tem hoje, ele só agradece a ela. Então ele começa a postar os seus vídeos cantando em suas redes sociais. E seus vídeos começam a pegar milhões de visualizações. É a partir daí que ele passa a ficar bem mais conhecido. E aí que ele pediu pra sua avó pra gravar um CD. Mas como sua avó não estava com muitas condições no momento, esperou um mês depois do pedido pra receber a aposentadoria pra gravar um CD. Foi aí que ele grava um CD e começa a fazer alguns sucessos. Mesmo assim, ele passou ainda a ser enganado por alguns empresários que ele dizia que ainda ia levantar a carreira dele. E outra coisa ainda que deixava o Devinho muito triste era quando ele ia na casa de shows fazer alguns shows. Ele falou isso aqui, eu vou deixar aqui pra vocês também. Tipo, quando eu pedia pra tocar em lugares, dizia que só botava cantores famosos. E você sofria com isso? Por quê? Pois é, gente. Isso que deixava ele bastante triste era quando ele ia em algumas casas de shows e alguns empresários donam em casa de shows que ali não era lugar pra ele e que ali só poderia cantar grandes artistas. Então ele era pequeno pra cantar nessas casas de shows. Mas hoje acredito eu que essas pessoas que falaram isso pra ele estão muito arrependidas porque Devinho Novaes chegou em um patamar muito, muito altíssimo. Vamos ver também aqui alguns vídeos de Devinho Novaes cantando antes da fama. Vou cantar essa música mais uma vez A pedidos da galera de Laranjeiras Lagarto, Capela Malhada dos Bois E Itabalhadinha Puxa! Ela é meu chatinha mais uma aí Vai! Eu tô perdido Desse olhar que cega Nessa paixão eu já perdi as sérias O que vai ser? Você que vai, vai machucar Vai doerendo se eu acertar O seu carinho Conquistou meu coração Coração Só você me faz amar O que me fez Esse sorriso aqui pra frente Sorriso vai ser a melhor escolha da tua vida Só vai chorar de emoção Esse sorriso vai virar É gente Com certeza Devinho Novaes é uma prova viva de que a gente nunca podemos desistir dos nossos sonhos Aqui fica um legado pra vocês que tem um sonho de ser cantor ou outra coisa Nunca desista Batalha e sempre vem Se você tiver um sonho, cara Vá em frente e lute Então vamos ver o vídeo de Devinho Novaes agora levantando a multidão em seus shows Música Pois é gente, pra vocês verem que o mundo dá volta Eu gostaria de que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo que eu trouxe aqui no canal Se você gostou dá um like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos No WhatsApp, no Facebook, no Instagram Porque eu quero bater uma meta de 20 mil inscritos até o fim do ano Então vamos ver agora também outras músicas de Devinho Novaes estouradas aí em todo o Brasil Música Pois é gente, eu acho que Devinho Novaes é um dos artistas aí no nosso arrocha que deu a volta por cima Porque ele teve uma infância muito sofrida, ainda teve aquela desavença lá com sua mãe Que rolou muita treta, enfim Eu acho que o Devinho Novaes aí é um dos grandes artistas Já deixou o seu nome marcado no livro do arrocha Sendo um dos maiores artistas aí que o arrocha já teve hoje Eu acostumo dizer que Devinho Novaes está entre os 5 melhores do arrocha E assim, eu gostaria que vocês comentassem a posição que vocês acham também que o Devinho está Se é em primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar entre os melhores aí do arrocha Então gente, esse foi o vídeo aí de hoje Trazendo um antes e um depois de Devinho Novaes Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou dá o like, se inscreva no canal e ative as notificações Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no arrocha e na arrochadeira Compartilhe esse vídeo para os seus amigos Porque eu quero bater uma meta até o fim do ano de 20 mil inscritos Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui E até o próximo vídeo Obrigado